Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. E aí pessoal, hoje eu vim falar sobre Mad Max. Mas não foi Mad Max? Então, na verdade, é uma curiosidade, né? O pessoal lá do Rio de Janeiro, uma associação de crítica, meio que fizeram um ranking, sabe? Tipo, quais foram os melhores filmes de Hollywood desse ano. E aí eles colocaram Mad Max como o filme principal. Aí tem, óbvio, o ganhador do Oscar. Também tem vários outros filmes que eu não assisti. Também tem Divertidamente, que eu acho que merece estar nessa lista. É uma animação linda, maravilhosa. E que ela atinge qualquer tipo de público. Então, acho bacana. Ai, é lindo, né gente? Comenta aí embaixo. É muito lindo esse filme. Eu acho que realmente ele merece estar nessa lista. Agora, o que eu não sei exatamente é se Mad Max é o melhor filme do ano. Eu acho incrível, óbvio, certo? A fotografia desse filme é maravilhosa. Gente, é incrível o filme mesmo. Só que, como roteiro, a gente tem que, pra colocar como o melhor filme, a gente tem que analisar toda a questão. Então, tipo, será que o roteiro é o roteiro melhor elaborado, né? Esse tipo de coisa. Não, mas podia ganhar um Oscar de melhores explosões, né? Meu, como fotografia, direção fotográfica, certeza podia ganhar. Eu ia torcer muito pro Mad Max ganhar, sério. Porque, realmente, é um filme maravilhoso. Merece estar na lista, tá? Não que não mereça. Mas comenta aí embaixo, então, o que você acha. Se você acha que o Mad Max tem que estar em primeiro lugar. E se não tem que estar, qual que tem que estar? Coloca aí embaixo. Dá dicas de filmes aqui pra gente assistir, que a gente gosta. E agora, um pouquinho da DC, né? Porque saiu alguns rumores sobre Jovens Titãs. Pra quem não sabe, é um grupo de jovens. Na verdade, esse grupo é composto pelo Robin, pela Stellar, pelo Mutano, o Cyborg e a Ravenna. Então, saiu uns rumores de que já está se produzindo o filme. Teremos aí um filme de Jovens Titãs, será? Eu acho que seria bem interessante. E também, existe uma possibilidade de existir a série de Jovens Titãs. Aí, eu já entro na questão. Eu acho que fazer isso ao mesmo tempo, não é legal. Eu acho que é uma coisa de cada vez. Se vão fazer o filme, foca no filme. Trabalha só com o filme. E depois, se não der certo o filme, vem com uma série. Mas, enfim, não... Não sei se é legal, sabe? Trabalhar a TV e o cinema juntos, sabe? Eu não consigo enxergar isso. Até porque, por exemplo, você vai ter que contratar um ator para fazer, por exemplo, um Robin no cinema. E um outro ator para fazer na TV. Então, tipo, não gosto desse tipo de esquema. Eu acho que tem que trabalhar uma coisa de cada vez. Até porque, tipo, a coisa precisa ficar legal e funcionar bem e tal. Mas eu acho super interessante a iniciativa de ter, sim, um filme ou uma série, um dos dois. Então, seria bem legal. Para quem não sabe, existe uma animação. E essa animação é bem legalzinha, assim. Eu já assisti umas, duas ou três episódios. Mas o que aconteceu? Ah, não é, tipo, ah, adoro, né? Existe outras animações que eu gostava mais de assistir. Até porque eu acho que ela começou, tipo, numa época que eu já estava deixando de assistir várias animações. Mas talvez, assim, coisas mais específicas. Mas, para quem não conhece e quer conhecer, Jovem Titãs, está aí uma coisa aí para vocês verem. Mas, enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Se inscreve no canal e até a próxima. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito.